Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando como você está liberando o armazenamento que está acumulado do aplicativo Google Meet no seu celular então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixe aquele seu like que é para estar contribuindo com a família Jotecfone. Bom, vou estar vendo as configurações do meu dispositivo, venham até em app, logo após isso aperto em ver todos os aplicativos, procuro aqui dentro pelo aplicativo Google Meet Já encontrei, seleciono o aplicativo, venho até a opção de armazenamento e cachê e logo em seguida aperto onde tem limpar a cachê Pronto, a partir desse momento já foi liberado aquele armazenamento que estava acumulado aqui de dentro do meu celular Então é uma configuração muito simples que você está utilizando sem dificuldade alguma E não mais, eu espero ter ajudado e contribuído com mais essa dica aqui dentro do canal E até a próxima família Jotecfone